Salve galerinha do YouTube, vamos continuar o nosso joguinho aqui, joguinho Tetris feito pelo Mega Drive, ok, vou mostrar como a gente deixou o nosso projeto, beleza, está aqui o nosso cenário, nossa peça, bacana, vamos continuar aí, eu vou substituir a chamada aqui da label fundo, uma nova label, vou chamar pieces, a gente vai estar organizando aí as nossas peças, né, dando forma para elas, vou criá-la aqui embaixo, draw pieces, dois pontos, e embaixo eu vou verificar qual é a forma, né, se for zero, eu vou passar a posição XY de cada um dos bloquinhos para poder formar as nossas peças, ok, começando aqui, zero é o X, né, e 1 é o Y, meu primeiro bloquinho vai estar em 0, 0, o meu segundo bloquinho, né, o bloquinho 1, XY dele vai estar em 1, 0, são quatro peças sempre, né, o meu terceiro aqui, o XY dele vai estar em 0, 1, e o último, vou colocar aqui embaixo, que é o 3, né, o XY dele vai estar em 1, 1, deixa eu mostrar aqui um exemplo, a gente já fez isso no Paint, né, XY, 0, 0, ele fica no comecinho, 1, 0, ele vai para a direita, né, 0, 1, ele vai para baixo, e 1, 1, ele vai para a direita e para baixo, então a gente vai formar o nosso bloco, né, a primeira peça do Tetris, finaliza aqui com o Return, a gente já chamou ela, agora eu tenho que passar as posições XY para as nossas peças, né, todas as quatro, vai ser o X mais o SR, e o Y mais o SR, vamos testar, belezinha, só que tem um problema, né, a gente está empurrando um pixel, se a gente quiser pular um sprite, nós vamos ter que multiplicar tudo por 8, bem simples, né, lembrando que a gente tem que pôr entre parênteses, é a síntax do BASIC, e vamos testar, e joinha, agora funcionou, já temos a nossa primeira peça aí, bom, se eu quiser movimentar ela para a esquerda, para a direita, para poder ajustar, eu só adiciono mais o valor que eu quero aqui, no caso 32 para o X, está vendo, ela anda para frente, eu vou colocar aqui 48 para o Y, ela vai descer um pouco, ok? bom, agora eu vou trocar de forma, a gente vai fazer a próxima, a gente vem aqui no Draw Pieces, else if, se a forma for 1, então, eu vou colocar aqui as novas posições, né, para a gente ganhar tempo, o A, o XY dele vai ser 1, 0, ele vai estar à direita, o B, ele vai estar em 1, 1, vai estar à direita e para baixo, uma para baixo, o C, vai estar em 0, 2, ele vai estar à esquerda e duas para baixo, e o último 3 aqui, ele vai estar à direita e duas para baixo, bacana? dá para ver que a gente formou o J, né, deixa eu remover para não dar erro, e vamos testar, joia, joia, está aí o nosso formato novo, eu vou colar o próximo aqui, vou explicar esse último aqui para a gente fixar, né, o XY é 0, 0, fica ali no cantinho, o nosso B ali, o XY dele, vai em 1, 0, 1 para a direita, o nosso terceiro, vai ficar em 2, 0, na mesma linha, só que 2 para a direita, e a nossa última, vai em 1, 1, 1 para baixo, e 1 para a direita, a gente forma o nosso T, né, aqui é forma, deixa eu colocar aqui em 2, e está aí o nosso formato, bacaninha, joia, né, deu para entender, né, então eu vou colar os demais, colocar todos aqui, e a gente vai estar só alterando, temos aqui o nosso 3, o 4, que é o contrário, o Z, o Z, o S, o 5, que é o nosso L, e o último, que é o bastão, né, o pessoal chama de I, bacaninha, então, temos todos os formatos, aqui, eu vou chamar, a nossa label de fundo, toda vez que eu gerar o bloco novo, ele vai estar atualizando, o nosso cenário, bacaninha, é isso aí, bom, agora a gente vai dar movimento, para nossas peças, né, vamos estar puxando ela para baixo, para isso, eu vou criar um sistema, com pulsos, né, com um clock, criar uma variável aqui, chamar ela de clock, vai ser o nosso relodinho, e aqui embaixo, no laço while, ele vai estar sendo incrementado, né, clock mais mais, ele vai contar 1, 2, 3, quando ele passar de 20, for maior ou igual a 20, ele volta a ser 0, para ele poder contar outra vez, e toda vez que acontecer isso, ele vai empurrar a nossa peça, um sprite para baixo, ok, o 1, né, que é a posição Y, vai estar ganhando 1, mais, mais, belezinha, finaliza aqui, o laço for, com o next, finaliza o if, com o end if, vamos testar para ver, joia, joia, está funcionando aí, nosso sisteminha de clock, se eu quiser aumentar a velocidade, eu venho aqui, e divido aqui por 2, né, colocar em 10, aí, ele vai mais rápido, ok, isso aí, deixa eu voltar como estava antes, e agora a gente vai criar uma função, para a gente poder controlar o nosso objeto, né, então, eu vou criar uma função, porque ela precisa receber parâmetros, as labels não vão receber, então, ela vai se chamar, no move, né, não pode mover, se ela retornar verdadeiro, não pode mover, se for falso, eu posso, a gente põe, declare, sub, e o nome da nossa função, no move, ela vai estar recebendo 2 parâmetros, que vai ser o x e o y, tudo tem que ter o last for, para poder contar as 4 peças, bom, primeiramente aqui, eu vou criar, uma matriz para a gente, do tamanho, do nosso cenário, da área útil, chamar aqui de mt, vai ser uma matriz, de 10 por 20, que é o tamanho tradicional, aí, do teto, ok, se o pessoal quiser colocar mais, pode pôr, mas fica estranho, né, beleza, aqui, eu vou colocar uma condição, se caso, a nossa matriz, se eu tiver uma peça, então, eu vou colocar a posição x, das nossas peças, mais o x, que vai vir ali, na função, e a posição y, das nossas peças, mais a posição y, que vem ali, da nossa função, então, nessa posição, na matriz, se eu tiver um número 1, quer dizer, que eu tenho uma peça, ou qualquer outro valor, né, maior que zero, ou só deixar o nome, mas também, eu vou colocar, ou, se a posição x, do nosso personagem, for maior, que o comprimento da tela, que são 9 blocos, são 10, porque o zero também conta, então, também, vai retornar, que eu não posso mexer, ok, porque a nossa matriz, aqui, é de 10 por 20, eu também, vou verificar, a posição y, se ela for, maior que 18, quer dizer, né, e, que é o final, do nossa matriz, mas eu também, vou colocar, se acaso, o nosso y, for maior que zero, ou seja, estou empurrando para baixo, aí sim, eu não posso mover, se aconteceu isso, ok, então, recapitulando, se a posição da nossa matriz, onde a gente está indo, tiver uma peça, ou se eu passei do limite da matriz, ou, se eu passei do limite da matriz para baixo, né, e o y, for maior que zero, então, ele vai me retornar 1, ou seja, você não pode mexer, essa é a função, da função, belezinha, finaliza aqui com o env if, e, aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou estar, movendo a minha peça, para a direção que eu quero mover, né, no caso ali, se eu enviei 1, para o x, ele vai ter que estar, indo 1, para a direita, se eu tirei 1, ele está indo para a esquerda, se eu colocar no y, 1, eu quero que ele desça, o x da minha peça, vai ser igual a ele mesmo, mais o x, o y da minha peça, vai ser igual a ele mesmo, mais o y, ok, isso para todas as peças, por isso, tem que pôr o laço for, finaliza aqui com next, finaliza aqui com return, e embaixo, eu tenho que colocar o end function, também, né, eu abri a função, tenho que fechá-la, aqui em cima, a gente vai mudar o nosso sistema, acabamos de criar, já vamos mudar, eu vou verificar, se eu não posso me mover, né, se mover for verdadeiro, ele retornou 1, então, eu tenho que, desfazer tudo, eu vou chamar a função, gosub, e ele vai gerar, uma nova peça para mim, ok, a minha pecinha vai parar, ela não pode mexer mais, e ao invés de eu enviar ele para baixo, eu não preciso fazer mais nada, eu já fiz isso dentro da função, eu enviei 1, o y recebeu 1, e aqui ele vai empurrar a peça 1 para baixo, belezinha, tudo aqui no time do relógio, bom, aqui eu esqueci de pôr o end, ok, e aqui eu coloquei xt, nada a ver, xy, bacaninha, vamos testar, já está funcionando, nossa peça está descendo do mesmo jeito, dessa vez ela vai verificar, que chegou no final, e vai gerar uma nova peça para a gente, bacana, só que está gerando a mesma peça, é simples, a gente cria, um random aqui, vai gerar números aleatórios, de 0 a 7, vai fazer um sorteio, para dizer qual peça vai ser gerada, quando chega embaixo, ele vai gerar uma próxima peça, vou colocar um outro random aqui dentro do, draw pieces, vai gerar, um sorteio entre 7 novamente, então vamos testar para ver, então ele sorteia na hora de sair, e sorteia quando chega lá embaixo, bacaninha, gerar uma peça nova, só que essa peça é fantasma, ela não está mais aqui, só o gráfico dela que está aí, quando eu gerar a mesma peça, ela some, lembrando que a gente tem 7 peças, a gente vai ter que tratar isso mais para frente, porque é o seguinte, tem um problema, tem uma moto que é um problema, o problema parou, então vamos continuar, o número máximo de sprites, que eu posso ter no Mega Drive, são 80, 80 sprites ao mesmo tempo, ok, e o Tetris, ele tem mais que 80, são 10 vezes 20, 200 sprites, como é que eu vou fazer, para poder gerar todos esses sprites, ao mesmo tempo, bom, isso aí a gente vai fazer, no próximo tutorial, vamos estar tentando quebrar a limitação, de número de sprites do Mega Drive, ok, quem gostou dá um like aí, espero que o pessoal tenha gostado, vamos fazer em casa, e inscrevam-se aí no canal galera, até a próxima, valeu, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto